ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus do perigo, uma cidade que cresce sem infraestrutura e em mais um aniversário uma situação preocupante, as áreas de risco. E uma Manaus acolhedora, a sétima capital do país de várias caras e de vários sotaques. A Manaus de sempre, neste feriado os velhos problemas são registrados no porto da Seasa, fila e muita reclamação. E ainda, equipes cariocas invadem a capital e jogam amanhã na Arena da Amazônia, a sexta foi de treino para Botafogo e Flamengo. O Jornal em Tempo desta sexta-feira, aniversário da cidade, já está no ar. Olá, no aniversário da capital, uma situação preocupante. Quando a infraestrutura não suporta o crescimento da cidade, surge um problema social sério e que põe em perigo a vida de muita gente. São as áreas de risco, locais onde famílias moram em situação degradante na beira de garapés e na encosta de barrancos. Escadaria precária contorna a descida até a casa. É aqui que Donata mora com os cinco filhos há oito anos. Como é que a senhora se sente com os seus filhos morando numa situação como essa aqui? É muito ruim para nós, porque nós não temos quase acesso de saída para subir a ladeira, nós temos que consertar a escada de vez em quando. E nós só temos a ajuda só dos vizinhos. A moradia foi construída na encosta do barranco no Mauazinho, zona leste. O bairro concentra o maior número de famílias em área de risco da capital. Em 2012, o Serviço Geológico do Brasil mapeou todas as seis zonas de Manaus. Só no Mauazinho havia quase 2.500 casas sob ameaça de desabamento. 120 mil pessoas em toda Manaus estavam sujeitas a algum tipo de ameaça natural por causa da situação degradante de moradia. A ausência de uma política habitacional que acompanhe o crescimento da cidade pode estar entre as causas que levam famílias para regiões de Manaus, onde o perigo é iminente, explica o cientista político. Nem sempre a oferta habitacional era condizente com a procura deles. Gerou invasões, gerou destruição de parte da floresta para que as pessoas pudessem viver. Então, enquanto não tiver a médio e longo prazo uma política pública que facilite o acesso à habitação, esse problema vai continuar ocorrendo. Na prática, a falha de gestão produziu os resultados que a CPRM encontrou em campo. Milhares de casas construídas, sem qualquer segurança, em locais de rara infraestrutura. A gente sempre coloca nas principais recomendações do nosso trabalho, referente sempre a risco, que é um processo dinâmico. Então, o ideal é que cada dois, no máximo três anos, você volte à área para ver como é que está a situação e pesquise novas áreas para ver se foram criadas novas áreas de risco. Mas em dois anos, muita coisa mudou e a cidade sofreu alterações irreversíveis como esta aqui. A floresta deu lugar a moradias improvisadas e elas foram construídas na beira do Igarapé e também do barranco. Tijolo e cimento mudam a estrutura do barranco. É desse jeito que o motorista vira pedreiro para impedir que a encosta desabe sobre a casa. Nós não temos saneamento básico aqui, nada. Água, esgoto. Estivemos na situação aí, sério. Falta tudo. Falta tudo. Mas abaixo a preocupação é outra. Quando chove, alaga. Aí entra para dentro da casa. A gente teve que fazer esse batente, porque na época que chegou era mais baixo, só não entrou porque tinha um batente, porque senão tinha entrado. Quando chove é prejuízo. Prejuízo, com certeza. No caminho do Igarapé, dezenas de famílias convivem com o perigo a cada vez que chove. Oi, mestre. Oi, tu. Alaga muito aí quando chove? Não mais nada. Alaga um bocado? Alaga um bocado. Aqui é alaga. Então, uma vez que a água chegou até aqui, assim, ó. Por causa desse boeiro aí que está aí, alaga bastante, ó. Como é que faz com essas crianças? Rapaz, é o seguinte, quando alaga aqui, nós pegamos ela e leva lá para cima. O único jeito que tem. Nesse período, também são discutidas ações preventivas para evitar danos maiores. A Defesa Civil lidera o grupo de ação que monitora essas áreas. Nesse ano de 2014, a gente trabalhou muito na parte de projetos, para que a gente possa tentar buscar junto ao governo federal recursos e a gente possa tentar recuperar essas áreas. E nessa ação, fazer a remoção das residências vulneráveis dentro dessa área de risco. Mas, quando a prevenção não vira prática, resta à dona de casa a lembrança do último alagamento. Dessa escada aqui, que a senhora vê a água subir e a água abaixar? A água subir e a água abaixar. Quando a última vez que veio, né, eu estava grávida dessa bebê. A água deu por aqui, o bombeiro veio me pegar pela janela. Faz cinco anos que Raquel mora nesta área. É aqui que cria os filhos e vê crescer as crianças dos vizinhos. Meninada que brinca de bola na trave improvisada, feito a vida que leva. Qual que é o nome dessa arena aqui que vocês brincam? Arena Nova Vitória. De chão batido a pé descalço. Um fio de esperança em forma de brincadeira de pouca ambição. Te desse um presente hoje, qual presente você queria? Uma boa. Sem ser como é essa que ela é de cura. Uma pequena parte da cidade que cresce ligeira, mas sem planejamento, anônima e quase esquecida. A Manaus das áreas de risco vive o caminho do medo, a ameaça da chuva, a esperança da vida melhor no retrato omisso dos barrancos e igarapés ocupados. No início da manhã de hoje, um homem foi morto depois de discutir com o ex-marido da mulher dele. O crime foi no Canarã, na zona norte de Manaus. O crime aconteceu por volta de 7 horas da manhã. Endrio Negreiros Pinto, de 34 anos, foi esfaqueado depois de uma discussão com o ex-marido da esposa dele, em frente à casa onde ela mora. As informações que constam é que tiveram uma briga dentro do estabelecimento e o acusado, o suposto acusado, ele pegou uma arma branca, uma faca e desferiu sete golpes na vítima. O SAMU foi chamado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava morta. O acusado, Jean da Silva Borges, fugiu do local após o crime, mas a polícia já tem pistas sobre o foragido. A vítima deixa um filho de sete meses. A Delegacia de Homicídios e Sequestros irá investigar o caso. E hoje pela manhã, mais uma tubulação de água da Manaus Ambiental rompeu. Dessa vez foi na BR-319. A rodovia ficou alagada nas proximidades do Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial Zona Sul. Ainda pela manhã, técnicos da concessionária estiveram no local fazendo os reparos. E veja a seguir, 32 municípios do Amazonas vão ter o reforço das tropas federais neste segundo turno. E ainda, como foram os treinos de Botafogo e Flamengo para a partida de amanhã, é o que você confere já já.